Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, logo em breve aí será lançado o novo modo aí no Fortnite Battle Royale chamado Tactics Showdown Eu falei desse modo de jogo há um tempo atrás aí, que ele estava nos arquivos do jogo Mas agora ele foi colocado, ainda está nos arquivos obviamente, mas foi colocado em outra pasta junto com uma imagem Ou seja, já tem a imagem desse novo modo que é esse aí que vocês estão vendo na tela Muito obrigado ao FNBR Leaks que ele acabou encontrando dentro dos arquivos do jogo Então muito em breve esse novo modo será lançado É um modo onde você terá um limite menor de construções e também poucas munições espalhadas pelo mapa Ou seja, você terá que abusar das suas táticas e da sua mira para ganhar esse modo de jogo Não terá tantas construções assim e as caixas de munição serão mais, digamos que disputadas Porque as munições serão bem raras nesse modo Por isso que tem até a imagem do modo é dois caras e uma caixa de munição no meio Então é um modo mais para quem quer treinar a mira, quer treinar umas táticas aí do jogo né Provável que ele seja lançado semana que vem, certo? E bom, agora falando aqui das skins atemporal e da skin também do Ragnarok Essas duas skins são especiais Porque você pode conseguir novos estilos para cada uma né Assim como o Carboneto e Ômega da temporada passada E muita gente vem me perguntando né Quanto de XP precisa para pegar o Ragnarok no level 6 Porque lá diz que você precisa atingir 500 mil de experiência Em qual nível que dá esses 500 mil Para falar real eu não sei qual nível que dá Porém uma coisa muito importante que muita gente não sabe ainda É que olha só mano, se você for lá na aba do passe de batalha, na aba de ajuda E escolher a opção de perguntas frequentes Terá lá uma pergunta E esses novos trajes atemporal e Ragnarok Apresentados no passo de batalha da temporada 5 Os trajes especiais atemporal e Ragnarok ganham novos estilos Ao concluir os desafios atemporal e Ragnarok Ganhar a experiência em partidas de Battle Royale concluirá esses desafios E desbloqueará os novos estilos Você pode alternar entre todos os estilos desbloqueados na aba vestiário Observação, olha só mano, muito importante Diferente dos trajes carboneto e ômega apresentados na temporada 4 Será possível desbloquear novos estilos dos trajes atemporal e Ragnarok Após o fim da temporada 5 Então manos, mesmo que você não pegou o Ragnarok Tipo naquele level máximo dele com toda a armadura, todo bonitão Você pode conseguir ele ainda na temporada 6 Então não será que nem o carboneto e o ômega Porque muitas pessoas reclamaram que não chegaram no level 80 temporada passada E não pegaram o ômega todo upado lá, todo colorido Eu por exemplo não consegui pegar o ômega todo upado Mas tipo assim, agora eu vou conseguir pegar o Ragnarok Porque mesmo que eu não pegue nessa temporada Os 500 mil de experiência Eu posso pegar na próxima, tá ligado? Vai ainda contabilizar Então é muito mais de boa Então você não precisa correr, não precisa se desesperar Pra pegar o Ragnarok aí no level máximo Mas isso só para desbloquear os novos estilos Se você não pegar o Ragnarok no passe de batalha Até o final da temporada Você não consegue mais pegar os estilos na próxima temporada É só no caso de você ter desbloqueado ele ainda nessa temporada Mas não ter pegado o estilo máximo dele No level 6 no caso Eu creio que o atemporal seja um pouco menos difícil Já que o nível de experiência pra conseguir o level máximo dele É a metade do Ragnarok Então acho que muitas pessoas vão já pegar ele nessa temporada Então se você não pegou o ômega no level 80 na temporada passada Você não precisa se desesperar nesse aqui pra tentar pegar o Ragnarok Porque você pode ainda pegar ele na temporada que vem, certo? Uma parada muito boa Assim deixando todos os estilos dessas skins disponíveis para todo mundo, né? E agora a última notícia aqui do vídeo Falando de uma especulação que tá rolando aí no Twitter, no Reddit Sobre o Fortnite Porque um membro da Epic Games chamado Nick Chester Ele publicou no seu Twitter Uma foto das novas duas skins que lançaram ontem, né? Aí no jogo Que é a skin da mulherzinha estilosa e do cara estiloso também Porém lá no fundo da foto, em cima ali do Big Shop Express Tem a cabecinha lá daquela skin de Natal A skin do Mary Marauder Que é aquela skin de Natal, né? Que só veio no Natal do jogo Tipo, ela é bem rara também Aí ele colocou a fotinha daquela skin lá no fundo E colocou rei, tipo, sei lá, avisando alguma coisa Eu acho que não é nada, né? Mas muitas pessoas já acham que a skin vai voltar pro jogo em breve Só porque o cara colocou a foto no Twitter Lá no fundo tem essa skin Aí ele colocou, tipo, a imagem lá da skin do fundo E tá gerando um fuzoe Porque muitas pessoas pensam que vai voltar aí pro jogo Na minha opinião, eu acho que não, né? Acho que foi só o cara quis dar uma zoada Colocou rei porque ficou engraçado aquela skin lá no fundo, né? Mas vai saber Não duvido nada aí da Epic Games Porque pode ser que a skin do Mary Marauder Lá no fundo da imagem Seja um easter egg Que tá avisando que ele vai chegar no jogo Eu não sei, mano Eu acho que não, né? Mas vai saber Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou, deixa seu like Não custa nada Me ajuda muito E manda para aquele seu amigo Que ainda não sabe Que dá para pegar o level máximo Da skin do Ragnarok E da skin do Atemporal Depois da temporada 5 Pra tranquilizar aí Os nervos de algumas pessoas, ok? Então é isso, galera Valeu, falou, aquele abraço E eu fui!